Mês do Consumidor aqui na Loja Castor vem aproveitar ofertas exclusivas pra você até 50% de desconto em todo o showroom. Renove o ambiente do seu lar com os melhores produtos, com uma ampla variedade de colchões, cama box, travesseiros, móveis, estofados pra você escolher o melhor de tudo. Aqui você economiza de verdade e não para por aí, porque todos os produtos disponíveis no showroom estão prontos para a pronta entrega. É isso mesmo, você vai aproveitar com garantia de rapidez na entrega e muito conforto pra você. O seu mês do consumidor já está chegando ao fim e você precisa aproveitar todas essas oportunidades que a Castor pode te proporcionar com muita qualidade. E tem novidade, tem mais uma loja Castor pertinho de você. São mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil e tem uma nova loja na Avenida Enriqueta Mendes Guerra, número 1330, loja 15, Inspire Business, Vila Nova, Barueri, São Paulo. E essa loja que você está vendo aqui no Central Plaza Shopping, ao lado do metrô Tamando ATI. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo na tela e fale agora com o consultor. Aproveita, Castor, um sonho de colchão pra você, vem!